Neste fim de semana, a população brasileira foi surpreendida com a notícia de que o ex-presidente Lula foi diagnosticado com um tumor na laringe. Esse tipo de câncer é um dos mais comuns a atingir a região da cabeça e pescoço. Representa cerca de 25% dos tumores malignos que acometem esta área. Para conversar sobre o assunto, recebo aqui hoje o oncologista João Nunes. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela sua participação. O câncer ainda é uma doença que realmente gera um sentimento, desperta um sentimento muito grande da população. Sim, sem dúvida nenhuma. O câncer ainda é um desafio e quando o paciente é diagnosticado com câncer, surge uma série de possibilidades em termos de tratamento, curabilidade, o próprio medo da morte, ele aflorece de forma muito importante. Então, o diagnóstico de câncer tem que ser tratado de forma muito serena para que a notícia não impacte de forma muito negativa a vida do paciente e dos familiares. É verdade. E esse tipo de câncer específico que foi diagnosticado aí no presidente Lula, os fatores externos, eles são muito importantes para esse tipo de câncer? São. Os fatores externos, eles são o que a gente denomina fator de risco, para o aparecimento específico do tumor de laringe, eles são bem conhecidos e bem descritos na literatura médica. O tumor de laringe, ele é muito relacionado a dois hábitos muito importantes. O principal é o tabagismo e, secundariamente, o etilismo. E quando você associa o ato de fumar com o ato de beber, você tem um fator multiplicador de risco. Ou seja, o paciente que fuma tem um grande risco de desenvolver tumor de laringe, o paciente que bebe também tem um grande risco de desenvolver. E quando o paciente junta os dois hábitos, esse aumento no risco é exponencial. Quer dizer, a maioria das pessoas, portanto, que surge, que tem esse câncer, são pessoas que ou fumam ou bebem ou fazem as duas coisas. Exatamente. A gente sabe que os pacientes que apresentam tumor de cá, que fumam e que bebem de forma regular, têm em média de 10 a 25 vezes mais chances de desenvolver tumor de laringe do que quem nunca bebeu e do que nunca fumou. É muita coisa. E nesse caso específico do presidente Lula, os médicos acharam por melhor não retirar, não fazer cirurgia para retirar o tumor. Por que isso? Hoje, a melhor estratégia nos tumores iniciais de laringe é a associação de dois tratamentos, a radioterapia e a quimioterapia. Com a estratégia da associação dos dois tratamentos, a gente tem uma chance de cura que se assemelha muito à cirurgia, sendo que a sequela estética e funcional, principalmente, do tratamento clínico é bem menor do que do tratamento cirúrgico. E a possibilidade de cura, de fato, como a gente está vendo aí pela imprensa, é grande? Quando diagnosticado no estadio precoce, ou seja, no início da doença, existe sim uma grande possibilidade de cura na associação da radioterapia com a quimioterapia. Ele sempre é uma pessoa que aparenta muito bom humor, inclusive brincou um pouco com a doença, e quando perguntaram para os médicos, o médico falou assim, não, é um ser humano aquilo que você falou, né? É um ser humano, claro que está amedrontado, e disse que uma das perguntas que ele fez foi se o cabelo dele ia cair. Possivelmente, durante esse tratamento, é possível que isso ocorra? Grande chance do cabelo cair, isso é um fato importante, é uma das medicações muito efetivas nesse tipo de tratamento, causa queda de cabelo e provavelmente o presidente vai cair o cabelo. E durante quanto tempo, em geral, claro que cada caso é um caso, mas o tratamento, em geral, ele dura quanto tempo? O tratamento da associação da quimico-radioterapia gira em torno de três meses, o tratamento completo. E aí, em três meses, você faz uma nova avaliação para verificar se o tumor foi embora, acabou, é isso mesmo? Exatamente, avaliar a resposta ao tratamento clínico instituído no ex-presidente. E esse tipo de câncer, existe uma probabilidade grande dele retomar, dele voltar ou não necessariamente? Muito depende do estadiamento, ou seja, o quão precoce ou não esse tumor está. Isso não foi divulgado pela imprensa, mas nos estadios iniciais, a gente tem uma grande taxa de cura, com a baixa taxa de restritiva, tanto local como a distância. Claro, estamos todos torcendo, obviamente, para o sucesso do tratamento, e fica também um alerta, né, doutor, para as pessoas. Fico alerta, é importante como uma pessoa pública e tão carismática como o ex-presidente Lula, presente no tipo de situação dessa, para a gente poder entender os fatores de risco relacionados a várias doenças. O tumor de cabeça e pescoço é fundamental focar no tabagismo, ou seja, se você evitar o contato com o cigarro, a sua chance de desenvolver essa doença diminui de forma significante. Muitíssimo obrigado, até um bom dia. Muito obrigado, eu que agradeço. E obrigado você pela companhia, nós voltamos amanhã, às 7h30 da manhã, até lá, e aproveite o seu dia.